Olá, muito boa tarde! Boletinho 10 está no ar e hoje estou com ele, Ronaldo Jorge. Terceira vez aqui, né, Ronaldo? Terceira vez, terceiro boletinho da semana. Muito boa tarde, Luiz. Boa tarde para você que nos assiste. Olha só, começando hoje com a notícia não muito boa para o torcedor do ABCs, porque mais um jogador que era titular da equipe na temporada de 2021 está se despedindo do clube. É o caso do lateral direito, o Netinho, que era capitão também do clube, agora se despediu pelas redes sociais. É verdade, Luiz. O Netinho foi um dos jogadores mais importantes da temporada, titular absoluto, usou as redes sociais para se despedir do clube e também da torcida. O Netinho faz parte de um grupo de sete jogadores que faziam parte da base do time titular do ABC, a Dartial, para a equipe agora nesse fim do ano. Apenas o meia, Alan Dias, renovou o contrato para a temporada de 2022. E aí tem outros três jogadores que ainda estão em negociações. É o caso do zagueiro, o Alisson Cassiano, e dos atacantes, o Alisson e Negeba, que seguem com o futuro indefinido. É isso, Luiz Guchave agora mudando de assunto. Na tarde de ontem, a CBF divulgou as datas do calendário do futebol feminino para o ano de 2022. E tem algumas novidades por aí, Luiz. No próximo ano terá a primeira edição do Campeonato Feminino de 2000, da Série A3, quase que não falo agora. Voltando, a Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. E o nosso representante em Potiguar é a equipe do União, que recentemente foi campeã do Potiguar 2021. Isso mesmo, Ronaldo. A competição está marcada para começar aí no dia 21 de maio e vai contar com 32 equipes. São os 27 campeões estaduais do ano de 2021, além dos quatro melhores clubes classificados no ranking do futebol masculino da CBF. E também aí o time melhor classificado entre as federações do futebol feminino. É isso, Luiz Gustavo. A competição está prevista para encerrar no dia 27 de agosto. Outra novidade é que teremos mais uma competição estrena no próximo ano. É a Supercopa do Brasil, que marcará o início da temporada feminina em 2022. Contará com oito equipes. O início será no dia 6 de fevereiro. Ainda falando sobre futebol feminino, a equipe do União lançou a sua campanha de sócio-torcedor recentemente. Se você quer saber mais informações, vê lá no Instagram, união, arroba, união, underline, futefeminino. Olha, Ronaldo, e hoje foi um dia especial para um jogador potiguar que joga lá no futebol russo na Europa, sabia? Coloca um pouco mais para a gente aí, Luiz. É o caso aí do Ayrton Lucas, lateral esquerdo do Spartak Moscou. Completou hoje o centésimo jogo defendendo a camisa do clube, o Spartak, que é um dos principais times da Rússia. Isso mesmo, para você que não lembra, né, que o Ayrton Lucas iniciou sua carreira aqui no ABC, na base do clube, depois foi para o Fluminense em 2018, foi transferido para o Spartak Moscou e desde então está brilhando bastante. O garotinho, nossa, o Potiguar, que sim, gente, de orgulho. É, o Ayrton entrou em campo hoje no jogo entre Spartak Moscou e Nápoles. O Spartak venceu a partida pelo placar de 2x1 e aí coroou esse dia especial para o Ayrton. O Ayrton, que é filho da terra lá de Carnaúba dos Dantas, no interior aqui do nosso estado. Então fica aí o nosso parabéns para o Ayrton, que está fazendo história lá na Europa. O Boletinho da Rússia vai ficando por aqui, Ronaldo. É isso, Luiz. Valeu e até a próxima. Será que amanhã eu estou aqui de novo? Será? Vamos saber amanhã, viu? Vamos saber amanhã. Tchau, tchau! Amém.